Fala galera, tudo bem? Pra você que acompanha o portal Paranavaí em Destaque, estou aqui no Rincão Santo Bento. Gente, você de Paranavaí e toda a região, que gosta daquele tererezinho, gosta daquele chimarrão, é meu querido, aqui você encontra artigos pro seu tereré, erva, tem bomba, tem cuia, tudo isso e muito mais, aonde, aonde, aonde? Aqui ó. E claro que a gente veio conferir as novidades pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Os melhores momentos de hoje, dessa inauguração aqui em Paranavaí, você vai conferir agora. Roda lá! Bom, e pra falar das novidades dessa loja maravilhosa, dessa loja sensacional, eu estou aqui com ele, Igão, que é o proprietário. Igão, primeiro eu queria te parabenizar, parabenizar você e toda a equipe, uma linda loja, trazendo um novo conceito pra cidade de Paranavaí. Fala um pouquinho pra gente do que o Rincão vai oferecer pro pessoal que está acompanhando a gente aí no Paranavaí Destaque que queira vir fazer essa visita nessa tarde, enfim, a partir de hoje aqui em Paranavaí. Beleza, Rodrigo, obrigado. Boa tarde a todo mundo aí. A gente resolveu inaugurar a loja, né? A gente já trabalhava com o serviço de livre e o tereré sempre foi minha paixão, na verdade, né? Sempre gostei e eu sempre fui tratado, conhecido pelos amigos, onde que eu ia, eu estava levando o tereré. E Paranavaí estava precisando de um diferenciado, né? Aí a gente resolveu montar a loja aí com a ajuda de, graças a Deus, e a ajuda dos amigos também. Aí estamos aí com toda a linha do tereré, churrasco e do chimarrão também. Vamos trazer um pouco mais forte essa tradição mato-grossense pra Paranavaí. Agora eu vou dizer pra você que loja maravilhosa, loja linda, sensacional. Produtos aqui com a marca Rincão Santo Bento. Isso é muito bacana. Esse conceito que vocês trazem pra Paranavaí, né? De oferecer pro cliente produtos realmente de qualidade. E não é porque é cliente do Paranavaí em destaque, não. É porque é produto realmente de qualidade, né, Ingão? Não, assim, quem me conhece sabe que eu sou um pouco chato pras coisas, né? E tipo, você vai pagar barato numa coisa que às vezes não é de qualidade, e a gente opta em trazer essas coisas com qualidade pra poder vender pro cliente o melhor, né? Porque eu conheço, eu sei o que é melhor pro cliente em questão de tereré e churrasco de chimarrão. E é isso que a gente quer oferecer, o melhor. E a gente tem um público que é exigente. Nós estamos aqui com a Bianca, ela também é proprietária aqui da Rincão. Bianca, qual foi a ideia quando vocês pensaram em trazer esses produtos aqui pra cidade de Paranavaí? Aqui em Paranavaí tava bem escasso, falar assim, em questão de erva boa pra tereré. Então a gente começou a pensar bem, a pesquisar sobre ervas boas, que são bem gostosas, né? E também a questão de bombas, de tereré, copos de qualidade. E através disso a gente começou a ter bastante variedades, bastante clientes. Já estamos há quase dois anos no mercado, só fazendo entregas. E hoje estamos inaugurando nossa loja física, aqui na Avenida Paraná, 668. Quem quiser conhecer, vem aqui, que a gente tá de braços abertos pra receber novos clientes e os clientes também que sempre estevem aí conosco. Tá dado o recado então, você de Paranavaí e toda a região, tá pensando em tomar aquele tererézinho gostoso, aquele chimarrão, fazer aquele churrasquinho no fim de semana, você já sabe onde você tem que vir. Pra onde você tem que vir? Aqui no Rincão Santo Bento. Ah, 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 ah Muto Muto Muto